Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital, eu recomendo, o Whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, hoje a gente vai fazer a combinação do Vitor Cuesta, do Internacional de Porto Alegre, e do Ansumane Fati, jovem promessa aí do Barcelona, vamos dar uma conferida nos olheiros aqui. É o seguinte, a do Vitor Cuesta precisa desse olheiro Chapéu, Chapéu 4 estrelas, o preço dele está variando entre 20 mil e 40 mil GPs, eu devo ter pago uns 34 mil GPs nele mais ou menos, mas já tem um tempinho que eu comprei. Aqui é o seguinte, se vocês colocarem Chapéu mais Talento Defensivo, deixa eu só conferir aqui se dá 100%, aqui, Chapéu 4 estrelas, mais Talento Defensivo 4 estrelas, já dá 100% o Vitor Cuesta, mas no caso eu não tenho o Talento Defensivo 4 estrelas, então eu vou utilizar outra combinação aqui, Chapéu 1,85m ou mais alto, aí o olheiro da Liga Brasileira, que todo mundo deve estar com bastante por causa do último matchday que rolou, né? Chapéu 1,85m ou mais alto, Liga Brasileira, já dá 100% o Vitor Cuesta. Mais um jogador bola ouro para o nosso time do Brasileirão, daqui a pouco a gente já vai ter pego todos os jogadores bola ouro do Campeonato Brasileiro. Eu sei que falta o Paulo Guerreiro, falta o Cássio, vou dar uma olhadinha lá e logo logo eu trago mais combinações, mesmo que não for para colocar no time, né? Mas para a gente completar todos os jogadores bola ouro do Campeonato Brasileiro. Camisa 15 do Inter de Porto Alegre, Vitor Cuesta, zagueiro argentino, 31 anos, 1,87m, provocador, chapéu, joga demais e essa habilidade chapéu é muito interessante eles colocarem nele, porque eu já assisti o jogo do Inter e tipo assim, o Vitor Cuesta sob pressão, achei que ele ia dar um chutão, o cara vai lá e chapela o atacante. É maluco demais, joga muita bola. Aí vamos para a combinação da Jovem Promessa do Barcelona, o Assumano e Fati. Tem gente que tem ele de destaque, eu não tenho. Aí no caso eu vou fazer ele aqui bola bronze e para quem tiver ele de destaque, pode fazer a combinação e utilizar o bola bronze para aumentar o XP do próprio destaque, né? Não deve dar tanto assim, mas pode ser que multiplique se der sorte. Aqui galera, Liga Espanhola, PTE. E aqui o África. Juntando as estrelas tem que dar pelo menos 6, porque o Assumano e Fati é bola bronze. Aí vocês podem ver ali, eu já tenho o NDAE, aí falta o Anderson Cruz e o Assumano e Fati. Aí eu vou fazer a combinação aqui. Se não vier o Fati, a gente faz a combinação mais uma vez. Aí é bom bloquear o NDAE e bloquear o Anderson Cruz, porque aí toda vez que você tiver esses olheiros, você vai poder pegar o Fati. Por exemplo, eu vou poder juntar, vamos supor, eu junto 6 combinações dessa aqui, depois de ter pegado o NDAE e o Anderson Cruz. Aí eu pego o Assumano e Fati, transformo em preparador. E vou fazer nisso tipo 5, 6 vezes. Aí depois utilizo 5 para aumentar o XP do sexto, que no caso vai ser o original. Eu já fiz alguns vídeos assim com outros jogadores, eu creio que vocês já conhecem essa técnica. Vamos fazer a combinação aqui. Provavelmente vai vir o bola branca. Da última vez que eu fiz, veio o de over mais alto. O NDAE, o bola bronze de over mais alto. Vamos ver agora se já vem o Fati ou se vem o bola branca. Jogador da Liga Espanhola, né? Canhoto, bola branca. Anderson Cruz, jogador de Angola. Já vamos bloquear ele aqui. Aí toda vez que a gente fizer essa combinação agora, vai dar o Assumano e Fati, porque eu já bloqueei o NDAE. E agora a gente bloqueou esse jogador de Angola. No caso, o Anderson Cruz. Aqui galera, mais uma vez. Liga Espanhola. PTE. E aqui o África. No caso, quando eu tiver com vários olheiros desse, eu já vou fazer vários Assumano e Fati. Deixar tipo assim, 4, 5, 6, 7 de preparador de XP. E trago um vídeo aumentando o XP do original, utilizando ele mesmo. Liga Espanhola, PTE e África. Agora ficou 100% bola bronze e 100% Assumano e Fati. Vamos conferir as habilidades dele. Aí a gente vai lá no elenco do Brasileirão. Adicionar o Vitor Cuesta, pra vocês verem como é que tá. Eu voltei a trabalhar. Aí meio de semana tá um pouquinho complicado pra fazer gameplay. Eu tô gravando agora de manhã. Provavelmente o vídeo sai à tarde. Mas eu já tô quase saindo pro... Pro serviço. Tá aqui a Fera, o Assumano e Fati. Over 70. 17 anos, 1,78m. A ala produtiva. Pena que não tem face, não tem fotinha. Não tem fotinha na carta e não tem face, né? Vamos torcer aí pra eu não atualizar só a Konami fazer. Porque tem muita gente utilizando ele de destaque. E tem muita gente upando ele também, bola bronze, porque ele vai ter o nível 75. Já vamos bloquear ele aqui. Na estreia dele do Barcelona, ele jogou muito, veio como jogador de destaque. 86 de velocidade, 90 de aceleração, 82 de equilíbrio, 5 de condição física. Um dos defeitos aqui do Assumano e Fati, bola bronze, é as habilidades de jogador, né? Eu creio que o destaque da semana tem várias habilidades de jogador, mas o bola bronze só tem o controle de domínio. E isso provavelmente atrapalha bastante na gameplay dele, mas pra quem gosta de utilizar times bem fracos, tipo assim, 1 ou 2 estrelas, o Assumano Fati é muito bom. E pra times 3 estrelas eu creio que ele é muito bom pra entrar no segundo tempo. Tipo assim, ele é evoluído, entra no segundo tempo pra arrumar aquela correria pela ponta e aproveitar o cansaço dos laterais e dos zagueiros. Mas, como eu tô falando pra vocês, a gameplay dele deve ter sido muito prejudicada porque ele não tem muitas habilidades de jogador. A gameplay do destaque semanal deve ser muito boa, mas desse bola bronze aqui não deve ser tão boa assim. Vamos lá no elenque do Brasileirão. Já estamos tendo dor de cabeça pra montar esse time do Brasileirão, tem muitos jogadores bons. Aqui é o seguinte, galera, eu vou colocar o Paulão na reserva. E tirar o Robinho aqui pra colocar o Cuesta. O Cuesta tá com o over 80. Aqui tá com 62 de afinidade tática. A gente vai ter que usar a 30 de tática e tal, o Tocen. No caso, a gente vai ter que jogar algumas partidas, pelo menos com o Vitor Cuesta no banco, utilizando esse técnico aqui. Aí aumenta também. Aqui eu vou aproveitar pra colocar um bônus de adaptação nele. Já deixar 120%. Aqui é o seguinte, galera, Everton Cebolinha no nível máximo. Gabigol no nível máximo. O Anta no destaque, tá no nível 7. Ronaldinho, bruxo, velho. Tem gente falando pra me tirar o Ronaldinho do time do Brasileirão e tal. Mas o presidente do time vai bancar o Ronaldinho. O Ronaldinho tá jogando demais, muitos passos. O único problema dele é as festinhas, né? Festinha todo dia tá complicada demais. A resistência dele tá acabando muito rápido. Provavelmente por causa da balada. Aqui o Bruno Henrique do Palmeiras, a gente tirou na sorte. O Andrei do Vasco. Vitor Cuesta, a gente fez a combinação dele agora. Dani Alves do São Paulo. Dedé do Cruzeiro. Dedé fez gol esses dias contra Chapecoense. Mas a gente vai lá e toma o gol no finalzinho do jogo. Cruzeiro tá de brincadeira. Reinaldinho, Kingnaldo. Reinaldo destaque do São Paulo. Fábio, melhor goleiro do Brasil. Everton Ribeiro. Paulão, Caveirão. No PES, o Paulão tá no América Mineiro. Aí o pessoal tava comentando comigo que o Paulão tá no Fortaleza agora. Aí aqui o Dudu. Over 82, nível 5, barra 31. A Rascaeta a gente tirou na sorte também. No vídeo da combinação do Barrios, eu mostrei pra vocês que a gente tirou o Bruno Henrique. E o Arrascaeta na sorte. Mito, Sidão. Bruno Henrique do Flamengo, que tá jogando demais. E o Diego Souza do Botafogo. Nosso time tá bem mesclado. Tem vários jogadores de vários times diferentes. E a gameplay tá bacana. Eu já trouxe uma partida com esse time. A gente conseguiu ganhar. Mas logo, logo eu trago mais partidas. Aí provavelmente a gente vai ter empatos, derrotas, vitórias. Porque esse time aqui é bom. Mas pra enfrentar outros times 3 estrelas. Que o pessoal coloca tipo um time bem fraco. Na zaga, por meio. Um time mais ou menos. E lá na frente o pessoal coloca tipo o Aubameyang. E mais um prata de velocidade 99. É bem difícil enfrentar esse tipo de time. Aí eu vou trazer partidas pra vocês e tal. Vocês vão ver a dificuldade que é jogando com esse time. Mas de vez em quando a gente vai conseguir ganhar também. Tipo assim. O que importa é a competição, né? Eu não me importo de ficar perdendo ou ganhando. Eu tô com quase 100 vitórias. 927 pontos, eu acho, no Rank My Club. Mas eu não tô me importando tanto esse ano assim. Eu quero ser o campeão. Lógico que eu quero chegar nos mil pontos. Eu quero ser o campeão. Mas quando eu tava com uma sequência boa de vitórias. Quase 950 pontos. Quando eu tava indo pra minha quinta seguida. Pra pegar uns 20 pontos mais ou menos. Ficar com 969, 970. Aí aconteceu aquele tipo de partida que a gente chuta 15 vezes. O adversário chuta duas. E ganha o jogo de 2x1. Aí tipo assim. Isso aí incomoda um pouco e tal. Quanto menos acontecer isso aí. Mais fácil é de subir de pontuação. Aí como eu não tô ficando tão estressado assim com esse tipo de partida. Aí eu tô mais relaxado e tal. Vou tentar subir a pontuação devagar e sempre. Mas tipo assim. Quem joga várias partidas no dia. Pode comentar aí. Que sempre tem uma ou outra que é estranha. Teve um final de semana que eu fui e falei. Não, eu vou jogar algumas aqui. Tentar aumentar a pontuação e tal. Mas se você jogar muitas seguidas. Mesmo recuperando a resistência dos jogadores e tal. Pra deixar todo mundo 100%. Vai ter uma partida ou outra que o time não vai render. E o que me mata na raiva é as coincidências. Geralmente é contra a adversária de 500, 600 pontos. Geralmente o cara só fica no triângulo. Não consegue atacar. Só fica lançando, lançando. Não consegue atacar. Aí do nada a bola passa e deixa o atacante do cara sozinho. Aí você chegando toda hora. Cara a cara com o goleiro. O jogador chutando na trava. Chutando pra fora. O goleiro num canto. Pegando bola lá no cantinho. No outro. Bola forte e tal. Isso aí. Quem joga o My Club. Quem joga várias partidas. Sabe que isso aí acontece. Não precisa ficar comentando e tal. Já deixa aí as experiências que vocês tiveram. Que é esse tipo de partida. Galera no mais é isso aí. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais.